Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Começou, começou. Mesmo time de novo. Ih, rapaz. Vou botar mil conto. O dinheiro que tem só no JT. Bota mais dois aqui, Will. No cinema, vamos perder a guerra. Já é sinal que a gente já tá com falha aqui, entendeu? Como sempre falha? Então não tem desculpa, mano. É verdade, já tá bugado aqui. Pô, no cinema, ó, o Renan de dormir. Oxi, doidão. Saca esse bagulho aí, rapaz. Nossa, ele tomou na nuca, eu com a metade da vida. Nossa, boa, Lucão. Como assim, rapaz? Como assim? Pode, Abax? Toma aí, meu irmão. Para de caô, velho. Caralho, eu tô miadão. Vamos junto, vamos junto. Segue aí, segue. Ai, 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 ai. Caralho. Caralho, velho. Nossa, mano. Caraca. Mano, eu não consegui pegar nenhuma arma não, hein, galera. Eu tô de pista, mano. Caralho, o garante tá bugado, mano. Então, mas eu tô tentando pegar aquelas ali, eu tô tentando pegar aquelas ali, tá ligado? Aquelas ali que ficam ali no negócio ali. Ai, droga. Nossa, eu dei dois tiros no pescoço do RD, doido. Você tem as armas, velho? Você acha que você tentou acertar o pescoço do Lucão, só que o Lucão não tem pescoço. Ai, morri. Eita, porra. Ai, calma, ai, ai. Eu caí, viado. Eu te matei em 10. Caralho, caiu igual um bombo do céu aqui, ó. Caiu em cima do PJ, mano. É doido. Cadê, cadê, cadê? Ai, ai, tô agarrado aqui, mano. Nossa senhora. Até agora eu tô tentando achar as armas, velho. Porra, que sapato do céu, mano. Lucão. Ai, ai, ai. Olha isso aqui. Ai, velho. Vai, 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 vai. Mano do céu, velho. A moleque gritando ali, mano. Tem uns locais de respawn que é sacanagem, mano. Ô, que sapato. Vai, 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 vai. Ai, caralho. Caralho, Gameplay M2, bora. Nossa, atrás aí, ó. É, caralho. Eu tava tirando um chapáx lá, ó. Meu Deus do céu, velho. Que raiva. Tim, eu tô com uma gota de vida, mano. Aí, já era. É, só pra ajudar a spawnar. Eu tava rodeando isso aí tudo, procurando. Eu tô procurando arma até agora. É em cima isso. Eu acho que esse é em cima. Aqui, ó. Dá um cover aí pra ninguém. Ah, velho. Mira em três aí, ó. Mas não mira num RD. Mira em um subir na escada, outro em cima do prédio. Sai daí, moleque. Sai daí, moleque. Sai daí, moleque. Eu tenho que pegar, eu tenho que pegar. Matei os dois já. Eu fiquei focado numa moleque lá em cima. Vai, vai, vai. Galera, me ajuda. Me ajuda, me ajuda. Não sei de onde é o chão. Vai de cima, galera. Não tem nem em cima. Boa. Eu sou muito ruim na vida, mano. Eu sou muito ruim. Nossa, velho. Nossa, moleque. Eu fico miadinho. Nossa, TG. Salveu minha vida, TG. Salveu minha vida. Vambora, time. Achei, porra. Até que enfim. Eu acho que não dá pra pegar essa porra. Poxa, cara. A minha porra. Cadê o malreco? Só que pistola, cara. Ô, meu parça. Cara, matei ninguém. Vite lá em cima, vamos, velho. Matei quase ninguém, Dory. Eles estão em cima, Dory. Eles estão em cima. Cuidado, galera. Ah, então eles estão despertinhos lá em cima. É. Não tem que tomar confia aqui. Não é possível isso daí, não, velho. Ah, vai tomar no cu, velho. Que isso, porra. Cadê, cadê, cadê? Que isso? Morre na pistola aí. Ah, meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Vai, Lucão, vai, Lucão. Ué, como que eu tô sem bala, carai? Bora. Como que eu tô sem bala? Isso é fota, pa... Sem bala de tudo? Não. Da metralhadora que eu peguei. Acho que foi porque você morreu. Será? Muito ruim. Deve ser. Só 30 balas lá aqui também, né? Não, mas eu não gastei. Eu não dei um tiro. Carai, velho. Eu ia ter e morrer errado. Não foi porque você morreu. O bagulho não vai, porra. Chapaco, tem presente, mano. Não, não. Caraca, esse local aqui é bacana, viu? Mano, cadê os caras? Eu tô escutando o passo aqui, né? Tô escutando o passo aqui, hein? Watch Night? Tem alguém aqui em cima no ferro aqui. Tô escutando o passo. Que isso? Ah, não. Não é igual. Nossa senhora, TJ. Na moral, mano. Na moral. Fala pra mim. Fala comigo. Atrás, atrás, atrás. Tem um cão, um cão, um cão. Tem um subindo ali, ó. Tem um subindo ali, ó. Nossa senhora. Para comigo, man. Meu pau, chapaco. Que isso, rapaz? Rapaz, o RD, velho, ele tem algum problema, velho. Como assim, um problema? Ai, ai. Rapaz, o TJ tem algum problema, velho. Na moral, viado. Isso aí foi só uma vingança. Só tem problema agora. Todo mundo tem problema. Só tem problemática aqui. É a gangue dos problemáticos. Só os problemáticos lá dentro de cena. Vai, 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 vai. Não, não. Ai, meu Deus. Tchau, chapaco. Na moral, até que eu te matei, viado. Você tem problema, TJ. Você tem problema. Você tá com algum problema aí, mano. Vai, Lucão. Vai, Lucão. Chapaco se representa, mano. Representa, representa. Eu tô tentando, mas tá difícil, cara. Eu só tô de pistolinha. Não acho arma, velho. Eu também tô de pistola, pô. Subir é desvantagem, Lucão. Caralho, quem me matou? TG. TG, pro gabuço. Ao mesmo tempo que o TG tá longe, ele tá perto, velho. Galera, esse tempo que a gente fica longe deles, é o tempo deles arrumar lugar pra camperar, mano. Fazer vocês terem longe, eu tô perto. Ixi. Oi, TG. Tá no controle também, né? Porque pistola, eu não tiro. Chora. Como que a RD não morreu, viado? Como que a RD não morreu, viado? Eu vi você subindo, chapaco. Você tá pensando que... Eu só mirei pra lá, só mirei pra lá, porque o RD tava me atirando. Mano do céu. Cara, agora que isso aqui, tem hora que você fica perdido aqui. Ah, não, mentira. Sai, sai, o RD tá aqui, sai, sai, sai. Ah, não, velho, eu tava atirando chapaco já há muito tempo. Doido, nada. Help, time, help, time. Vambora, 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 vambora. Eu puxei a bala agora. Vambora, vambora. Por que que a bala da pistola não fica no chão, sendo que da SMG fica? Não é? Ah, que raiva da RD aqui, velho. Raiva da RD aqui, velho. Raiva da RD é um ordinário, velho. Vocês vão atrair coisa ruim da minha vida. Cara, tô falando, tô falando, tô falando que esse cara usa hack, vocês não acreditam. Oi, 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 toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Boa, boa, Gameplay M-Docs. Vamos junto aí, mano. Na moral, na moral, na moral. Aqui, aqui, aqui na frente. Galera, dá pra gente virar, mano. Dá pra gente virar, cara. Caralho, mano. Na moral, no RD, para com isso aí, velho. Para com o que, mano? Essas paradas que você tá fazendo aí, velho. Você tá ligado que... Mas o que que eu tô fazendo? Não tem graça mais, ó. Olha aí, ó. Dois tirão de doze pra matar um cara. Dois tirão de doze e traje de mod, mano. Traje de mod, eu tô sem camisa. Todo mundo, todo mundo, eu dou um tiro só, ó. Todo mundo, eu dou um tiro só, mano. Na RD, eu tenho que dar dois. Como assim, traje de mod, eu tô sem camisa. Acabou de aparecer a prova aqui, ó. Dou um tiro em todo mundo e você, eu dou dois, mano. Eu vou dar um só numa hora aqui, ó. Comecei, 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 comecei. Ah, TJ, TJ, na moral. Rapaz, ó, duas rodadas aqui, duas rodadas aqui, duas rodadas aqui. Aqui, ó, subindo aqui de novo aqui, ó. RD subindo de novo aqui, ó. Ai, TJ, ai. Ah, o TJ conseguiu pegar aquele lugar lá em cima de novo, Chapak. Tira ele de lá. Ah, TJ. Eita porra! O Chapak não tava no mapa. Esses caras tão paradinhos no mapa. Esses caras tão paradinhos no mapa, eu acho. Não tão, não? Eu tô até agora só de pistola, mano. Ai, mano. O RD tá aí, ó. Nossa, eu sabia. Eu sabia que ele ia matar. Eu sabia que ele ia matar o Maureka, mano. Eita, caralho. Eita, ó, sai daqui. Não morre, não? Seu cachorro. Boa, não morre. Nossa, eu pensei que ia levar os três. Três de todo. Sai daqui, seu cachorro. Sai daqui, seu cachorro. Toma, bem na cachorra. Bem na cachorra. Lá no fundo. Minha mira tá muito... Ai, eu já nasci aqui tomando bala. Ai, olha isso aqui, Lucão. Olha isso aqui, Lucão. Porra, deixou pra ninguém também, né, mano? Deixou pra ninguém, né? Deixou pra ninguém, né? Deixou pra ninguém, né, viado? Deixou pra ninguém. Ah, para, velho. Meu, como? Quase tá irritado ainda, velho. Eu dei muito tiro no RD e no Chapaques, velho. Eu dei muito tiro, mano. Que isso, posto, mano? Eu tô atirando nesse miserável, ele não morre, viado. Ai, tô sem arma na mão. Não, atirei arma na mão, mano. Uh, levei os três de novo, viado. Que isso, meu brother? Caralho, tá de... Isso, meu brother. Não, fica junto, fica junto, fica junto. Ixi, tamo chegando perto já? Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Bota a cara, Maureka. Ah, vagabunda. Vagabunda, cara de pau. Aí, ó, cadê? Cadê? Onde tá o outro? Olha lá, lá em cima, lá, lá em cima, lá, ó. Olha lá em cima, lá, ó. Não morre nem a pau, essa miséria. Parece que tem um corpo fechado. Quarta de hacks, vambora, time. Hacks? Hacks? Ah, velho, sacanagem. Não vai, mano. Calma, galera. Você recupera aí. Pega um covo aí, pega um covo. Espere ele desaparecer, espere ele desaparecer. Ah, é só assim. Eu perguntei, safado. Ei, que camper, pá? Que camper? Tô de peito aberto aqui, pá. Tô de peito aberto aqui no meio de todo mundo. Tem que ser muito camper. Eu tô de peito aberto no meio de todo mundo, meu Deus. Nossa, agora que eu vou pegar a 12. Toma. Tá onde, ó, moreca? Toma. Caralho, maureka, é camper pra caralho, tio. Estratégia, vambora, galera. Vambora. Eles dominaram o meio. Toma. 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 Estratégia daqui é a pontinha, tá bom lá. Ah, para. O RD não deixou nem dar um tiro, mano. Esse cara é hack, velho. Olha isso, mano. Vambora, time. Vambora, time. Nasceu costa no escadinho, Alex. No escadinho? Eita, eu tô preso aqui. Epa. Cadê? Cadê os caras? Cadê os caras? Caralho, TJ não morre, viado. Aí o RD me mata. O RD, ele consegue me matar. Mano, na moral, velho. Na moral, tá chato a gente liderar o mata-mata todo. E no final os caras viram o jogo, pô. Mas isso é a lei do retorno, velho. Isso é a lei do retorno. Eita, porra. Ah, velho. Lei do retorno. Moreca, filantro. Sai do corpo. Toma. O Moreca é camper. O Moreca é camper. Olha lá, o Watson é de metralhadora, velho. Não, mas isso aí não encanta muito. O negócio é que o Moreca é camper. Tá foda, mano. Tá foda mesmo. Mano do céu, na moral, lideramos o mata-mata todo e tomamos uma virada aí no final. Mas a gente deixa só pra ficar emocionante, tá ligado? Ah, entendi. Nem pra onde eu ia aqui, mano. Tá maluco. Entendi, entendi. Aê, vai fazer aqui todo, velho. Toma. 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 De novo. Caralho, mano. O RD é o jogador mais valioso. Tô falando que é Raxi não acredita, mano. Entendi, entendi. Tô falando que é Raxi não acredita, mano.